bom dia bom dia pd na ação mais um vídeo falei para minha esposa que o negócio não é fácil não olha o tanto de terra que tem para carregar aqui ainda para acabar de aterrar em volta da casa ali falta o corredor e tem um pouco lá no quarto que falta ainda quando eu chego em casa ontem eu aterrei o banheiro e um quarto quando eu chego em casa e falo que estou cansado cansado de que aí ó de que eu tô cansado aí ó tá pensando que é fácil mas vou tirar meu chapéu para ela que ela está bem esforçada e já carregou bastante carrinho de terra então mas eu tiro o chapéu para as mulherada do nosso brasil lá fora aí tem muita mulher que trabalha em obra em roça tem muita mulher trabalhadora aí tem muita mulher que trabalha mais do que homem tem certos homens que eu falar para você só deus na causa a mulherada da de 10 a 0 certo os machos que tem por aí trabalhar meu povo trabalhar se a gente for olhar para o dono corpo aqui a gente não sai nem da cama nem da cama a gente levar o que levanta tá vendo aí ó e enche o carrinho aí né disse que tá morrendo já é tá pensando que é fácil é é mas ela mas ela esforçou bastante meu povo eu sou bastante valeu a pena ela ter vindo aí ó tá vendo que ela ela aterrou aqui em volta já para subir com o carrinho fez fez uma rampinha para subir com o carrinho aí olha quanta terra que ela já carregou tá vendo o atê gente o atê vai até ali naquela no bloco de cimento ali tá vendo a terra até na altura do bloco de cimento aí depois que que socar vai baixar aí uns cinco centímetros depois que socar essa quantidade que baixar aí é o concreto que vai nivelar no bloco de cimento ali ó é o concreto e o contrapiso ainda falta aterrar o corredor aqui ó mas graças a deus tá ficando perto aqui eu já aterrei ontem tá vendo banheiro que é onde eu tô trabalhando já aterrei também mas é isso aí meu povo graças a deus aí aparecendo obra ali no canto já tem dois gente dois pilar tá chegando perto terminar meu povo tá chegando perto tá mais perto que longe eu deixo isso é começar depois que começa vamos vamos que vamos ela disse que vai carregar ali mais um pouco ali que ela já tá indo embora também né precisa descansar um pouco e outra duas crianças para cuidar as bênçãos lá na rua lá e uma tá lá em cima a gente grita para sair do sol mas não tem jeito não ou mesmo menino só abençoado a gente pensa nas bênçãos menino meu e a mulher tá ali ó e a anivoado possa ser que mais tarde aí caia bença do céu e plantemos feijãozinho ali já tá nascendo já começou a nascer em começou a nascer hoje é isso aí meu povo dá um tchauzinho para galera aí é isso aí gente é a dona encrenca tá se dizer assim pensa que é trabalhadora mas é isso aí gente ela é esforçada bastante esforçada trabalhadora ajuda bastante né além de tá me ajudando aqui na obra agora vai dar 10 horas ela vai para casa e ainda vai fazer almoço para nós almoçar ainda então é muito esforçada para ela vou tirar meu chapéu hoje é isso aí meu povo grande abraço perder a ação agradeço vocês pelo carinho e já tá ali arrumando a sacola para embora e o restante aqui vou acabar de fazer a parede o restante eu mesmo vou aterrar rapidinho é rapidinho eu terminei aterrar e já meu povo é isso aí epa perder ação fica com Deus abraço